oi galera quem falou galera gente estou aqui para mais um vídeo de ideias de galera pessoal que se inscreva no nosso canal para dar aquela forcinha galera olha isso eu estava entrando para preparar as coisas para o vídeo só que olha isso não tinha agora tem como escolher o gênero o sexo não sei tipo homem fêmea homem fêmea sério galera não sabia que agora tinha isso não só foi depois que teve uma atualizaçãozinha aqui né esperei apareceu isso não sabia disso galera essa é novidade mas galera vamos voltar para programação normal vou jogar com ele homem então vou procurar players então que já volto ai galera voltei aqui eu estou com o driossauros e estou aqui com o guangong um cara que eu fiz amizade que é uma galinha assassina ele está comendo essas moitinha cuja gente não come será que essas a gente come nem essas que que a gente come então que ele com ele com ele com ele com ele que ele é grande mas e eu que que eu consigo comer não estou conseguindo comer nada só a galinha está conseguindo só o guangong vamos lá né seguiu o guangong nada sério galera não estou conseguindo mais comer é esse laguinho vou continuar seguindo ele vou aproveitar e nadar um pouquinho amizade É Parece que ele é de buenas Ele não me atacou Mas também não me Não me Não me respondeu Então eu acho que ele é o cara mais ou menos Ele não é muito o que falar Mas tudo bem Vamos continuar O Guanlong Guanlong O nome de um dinossauro Tá galera Vamos Pera Tô pedindo pra ele me esperar Calma Eu sou pequeno Eu sou pitoco Como se eu já alcançar Já desapareceu Nem tô mais vendo ele Sumiu Sumiu galera Ai não Aqui Não Já me suede não Já tá correndo de mim Me espera Me espera Me espera Me espera Me espera Não sou rápido Tão rápido Quanto você Parece que tá tentando subir Parece que tá fugindo de ninguém Tô me recuperando Ele tá me ameaçando É galera Parece que tá me ameaçando Eita mais um giga Agora não sei se tá me ameaçando É ameaçando Tá me ameaçando O giga Tô tentando fazer amizade Com o giga Pera não me quer Certo eu vou abrir a randinha Ó que legal Ó Sobre Levantei Vamo lá Vamo lá Ó Agora veio espino Aqui agora A notícia se espalhou Tem espino e chante Aqui agora Não sei não Eu acho que eu vou virar randinha Eu acho que eu vou virar rango Tô suspeitando Que eu vou virar rango Depois Eita se mexa Drill Drill Fazendo um favor Se mexa Tô preso Meu Deus Tô preso Aí Aleluia 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 Aí ó Aí eu fico Na moita Hihi Não existia Samba de mim Eu tô aqui Também Eita Eita Espino na área Espino na área Eu sou o único pitoco Eu sou o único pitoco Da turma Mas porém Tem uma vantagem Eu sou um grande E eu Sou pequeno Eu posso subir Nessa pedrinha Eita Eita De novo De novo Aí Não posso subir Mais em pedra Lembrei disso Galera Não posso mais subir Em pedra Eu Senão Dá ruim Gente Me espera E eu Cara E eu Como é que eu fico No Ó o espinão Atrasio Tá atrasado Ó Você vai ficar ali mesmo Aqui Deve ser o território dele Ó a cachoeira Galera Que legal Ó Se tivesse correnteza Era pra eu estar morto Tá bebendo água Eita O Peru Já tá indo embora Ó Pitou No meio De titãs Imagina um puerto Tá perto de mim Então É pra eu estar morto Eu vou morrer Só por ser pisado Mesmo Não porque ele me mordeu Porque eu fui pisado Ah Seguiu O Jigar Tô descansando Aqui Aposto Ele nem tá me vendo Direito Ó o olho Dessa criança Olha isso Galera Ó Dá pra ver a cabeça Dele Praticamente Por completo Aqui Agora dá mais medo Né Porque agora Você tá vendo Por perto Olha essa criança Galera Ó Olha esse bicho Ó Esse é o som dele Só que não É pra zoar Já pisou um bichão Nesse Eita Tirano Um bichão Desse Tivesse Nesse somzinho Não ia intimidar Não ia intimidar Ninguém Game Master Vamos lá Não consigo comer Nada Galera Sério Nada é comestível Pra mim Pero morreu Pero morto Repito Pero morto É o pero mesmo? É Pero morreu Que triste Galera Eu e o Jujo Vai comer? Ah não Não comeu A gente tá ficando Não Ele comeu Eu não consigo comer Não sou carnívoro Sou herbívoro Mas também não Como planta O que eu como Então? Nada? Olha esse tirano Agacha e levanta Agacha e levanta Agacha e levanta Parece exercício Agacha e levanta Agacha e levanta Agacha e levanta Parece exercício Não parece? Ih Vou esconder aqui Praticamente ninguém me vê Ah agora só me vê Tô debaixo das Das mãozinhas do Do Jiga Parece que tá me segurando E eu e o Jiga Fazendo um som Ao mesmo tempo Aí ó Vou levantar Bebe um pouco de água Né? Hidratar Ele tá expulsando Tirano? É isso? É isso mesmo? É parece que tá mesmo Parece que tá expulsando Tirano Eita nóis Vai rolar treta aqui Vou sair de perto Ó Sai de perto Não Isso é hora É pra te enroscar Cara Isso É hora Errou 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 Morri Triste galera Me traiu Traidor Na moral galera Traidor Tem um traidor Entre nós Não Parece que tem uma ponte Aqui agora Agora que eu vi Também morri né Morri agora Agora já encarnei outro Dino O que eu era antes morreu Hip É galera Cíclico na vida Eu não sei porque Eu acho que ele me matou Porque ele Por esporte Mas Eita nóis De novo Eu não gosto De enroscar nessas pedrinhas O que que é aquilo? Uhul Super pulo É Olha no que deu Tentei dar um super pulo E olha no que deu Quebrei a perna Mas bom galera Então eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixa no seu like favorito Compartilhe no seus familiares Amigos Colegas Não se acha que vai gostar Nosso canal E todos os nossos vídeos Galera De você Se inscrever No nosso canal E se inscrever Agora Se você está inscrito Mas não se tem feito Amigos Dos novos vídeos Basta você Clicar no sininho E estar lá no botão Inscrito Na página Que está no canal Assim Receberá o aviso Quando saímos Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau Tchau, tchau